Ai, ai, o chefe me chamou pra conversar com ele Quadradinho, haha, quadradinho, ai, opa, 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 você viu o meu pior lado, e por que você tá com uma voz grossa igual a minha? Oi, chefe, eu tenho voz grossa também Ai, tira, ai Essa voz é somente de chefe, maluco Não, chefe, minha voz também é grossa, chefe, eu prometo Acabe com aquele cara Isso, meu, isso, meu Chefe Chefe Sua voz, chefe, entrou pra dentro da sua garganta, eu não estou ouvindo absolutamente nada que você disse, chefe, você disse que era algo importante Chefinho Droga, chefinho, o que que houve? Fala alguma coisa, chefinho Ah, droga, parece que o chefe ficou mudo Ah, chefe, agora eu estou te ouvindo, chefe Tá me ouvindo, chefinho? Tô ouvindo então, aqui ó, eu estou mexendo aqui no Instagram e tem uma menina com uma fantasia muito bonita, eu estou querendo colocar uma cantada, o que que você acha? Eu acho uma boa, chefe, mas o que que isso tem a ver com a boneca e com o Thomas que você tinha dito pra mim? Ah, mas eu quero a cantada primeiro, sou chefe, eu posso abusar do meu poder, né? Ah, e o que que você quer dizer pra mulher? Vou falar, ela está vestida de noiva, eu acho que eu posso falar que linda fantasia de gatinha, o que que você acha? Eu acho horrível, é melhor você falar algo tipo assim, e aí gatinha, tá preparada pro nosso casório? Ah, bom, boa né? Não sei se amanhã, vou pensar nisso, mas então, tem uma missão que você tem que acabar com o Thomas.exe, só que você precisa da boneca Ah, entendi, tá, você quer que eu derrote o Thomas.exe então? Isso, isso, isso... Aquele trem maldito do mal que o Scorpion fez vídeo e daí geral começou a fazer... Bom, é, mas eu estava lembrando uma coisa, uma vez eu fui travar um vídeo e você disse uma palavra que eu disse no seu vídeo passado e você não achou nada, e agora só porque eu disse aquela palavra, você falou, ai, vamos parar com isso, ai meu Deus do céu... Ah, qual palavra? Raba. Ué, mas o que que eu disse, raba agora? Não, quando você era uma boneca uma vez no meu vídeo, você falou, raba... Ah, mas é porque agora mudaram as diretrizes, agora tem que tomar cuidado. Tchau, chefe, vou atrás... Tchau. Eu vou atrás balançando a minha raba. Ai, ai, aquele chefe é muito chato. Galera, parece que o quadradinho do Round 6 hoje vai entrar em uma aventura super louca junto com a boneca maldita do Batatinha Frita 123. Bora acompanhar essa aventura até o final, vai deixando o seu like e vamos ver o que que ele vai fazer agora. Ai, droga. A boneca está logo ali, observa. Não, 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 não quero dupla pensando não. Ai, hoje eu sou Elisa. Não, eu não vou ser mais Elisa, eu vou ser a Dredd. Não, Elisa, não. Ah, tá. Quadradinho. Ei, e aí? Sou eu, boneca. Ai, quadradinho. Quadradinho, tem um desafio pra você, já que você apareceu por aqui. Qual é o desafio? Eu espero que não seja o que eu estou pensando, boneca. Não, subir aqui sem as mãos, igual eu. Não pode usar a mão. Ih, o Zo é um perdedor. Ai, eu não consigo subir sem usar as mãos. Não consigo. Fracassado, né, que chama, né? Fracassado. Tá, o que você tá fazendo aqui? Eu tô esperando o ônibus. Ônibus? Mas pra onde você estava pensando em ir, boneca? Haha, nem te conto pra onde eu vou, vou pra casa da sua mãe. Ah, você e a minha mãe são amigas e vocês iam fazer aquele bolo de cenoura, né? Isso, ah, aquele bolo de cenoura com a cabeça de abóbora, porque nós estamos no Halloween. Sim, Halloween já passou, mas mesmo assim você ainda está fazendo isso. Olha só, boneca, eu teria que resolver alguns assuntos importantes com você porque o nosso chefe pediu. Ah, assuntos importantes? Hum, não sei não se eu tô disponível, hein? Você, boneca, vai ter que infelizmente ir comigo e não vai poder fazer bolo de cenoura hoje. Ah, pelo amor de Deus, eu tava longa pra participar da tua festa lá com a sua mãe. O nome que tua mãe tava dando pra festa era Halloween. Eu tô brincando, corta, João. Corta, João, corta essa coisa. Ah, minha mãe ia fazer uma festa de Halloween esse fim de semana, mas já acabou. Isso. Tudo bem, boneca. Você deu um calendário do ano passado pra ela, ela errou a data. Sim. Ai, ai. Eu não gosto de aventura, para com isso. Agora você aprende a gostar, maldita. Olha, o Thomas... Qual que é a missão? O Thomas.exe é um trem super do mal, por isso que ele é .exe. Ele fica no trilho e nós temos que ir lá no trilho pra tentar derrotá-lo de uma vez por todas, boneca. Ah! Por que que a gente vai derrotar uma entidade maligna e não ser gente do mal? O chefe que mandou. Sobre o que o chefe manda, eu nem discuto. Ele deve estar invejando o Thomas do trem só porque ele é um trem grandão. Sim. E o chefe é pequeno. Ai, ai. Olha, eu vou te levar lá... Ele é bom porque tem que comparar uma pessoa com um trem. Sim. Eu vou te deixar lá e você vai derrotar o trem sozinha porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Não! Por favor, não! Vai ter que ser isso. Eu tenho medo. Tá bom então. Deixa eu marcar. Marca aí. Nossa, começa. Tá na cara do síndico. Vamos lá então. Super magia negra. Cheguei. Meu Deus. Meu Deus. Chega, chega, chega. Chega. É sempre o mesmo lugar, né? Sim. Ah, estamos aqui. Já é bom a gente parar esse carro aqui, ó. E daí eu tenho um drone mágico, amor. Quer dizer, amor ou não? A boneca. O quê? Tá me cantando, seu nojito. Eu não vou assistir. Eu vou te pegar, viu? Esse drone mágico eu consigo fazer uma barreira de carros pro trem. Ah! Meu Deus do céu. E você tá evoluindo cada vez mais. Agora é só vim o trenzão, né? Sim. Tô esperando ele aparecer ali no trilho. Ah, ele vai aparecer agora. Você vai crachar, amor. Você vai crachar. Já fez a... Cracharão. Prontinho, boneca. Agora eu quero ver esse trem conseguir passar por um trilho agora cheio de carro na frente. Já fez essa... Já fez a crachar. Vai não. Vai, boneca, boneca. Vai explodir, boneca. Vai explodir, boneca. Antes do trem chegar. Cuidado. Tem que apagar, tem que apagar. Calma, calma. Apaga aí, amor. Apaga. Tem que apagar. Tem que apagar. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Olha lá o Thomas lá. O Thomas lá. Meu Deus do céu. Ele vai me engolir. Não vai não. Paga, 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 paga. Esse... Esse extintura é uma bosta. Apagou, apagou. Deu tudo certo. Nada explodiu. Graças a Deus. Nossa, por um momento eu achei que a gente ia morrer, amor. Sério? Mas morre de novo? Quer dizer, boneca. Cadê boneca? Olha o trem. Olha o trem. Olha o trem ali. Atira nele. Toma. Toma. Ai. Vem, 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 vem. Será que o trem vai vir? Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele bateu na barreira, ele bateu na barreira. Ele bateu na barreira. Soca ele, soca, soca. Toma. Ele vai explodir. Vai explodir esse trem. Não, explodir. Não, explodir. Eu sei. Vou pilotar ele. Dá pra pilotar ele? Não sei não. Não consegui não. Ai, caramba. Não, não, não. Explode ele, explode ele. Toma. Ai, maldito. Toma. Tô pegando tudo, bicho. Meu Deus do céu. Que vídeo vaza, boneca. A gente escondiu ele, amor. Desculpa, eu não peguei costume. Matamos ele. Eu acho que sim, não tá mais aí. Ah, ele morreu. Mas pera aí, ele morreu de verdade? Acho que morreu, boneca. Será? Galera, parece que a boneca e o Coragatinho conseguiram derrotar o Thomas. Olha só o que aconteceu aqui. Uma chuva de Thomas. Isso aqui tá uma verdadeira bagunça. São muitos Thomas. Pra lá e pra cá. É, a gente tem que explodir. Toma. O James Fly vai entrar em ação. Toma. Toma. Explode ele. Explode a James Fly. Ai, meu Deus do céu. Já doido doido, guys. Já doido doido, guys. Meu Deus, que vídeo sem nexo. Prontinho, derrotamos eles. Galera, esse foi o vídeo mais bagunceiro do meu canal. Eu espero que vocês tenham se divertido e dado risada com as nossas palhaçadas hoje aqui. Muito obrigado por essa brincadeira. Valeu, falou e até a próxima. Fui.